E nesse vídeo eu vou te mostrar como alterar o status de um switcher através do admin columns no back-end do WordPress, isso mesmo, olha só, tem um exemplo aqui, tem um CPT chamado clientes e aqui eu tenho a coluna status e dentro do status eu estou imprimindo qual que é o status atual dele, que no caso que está em texto aqui, on, e aí tem um botãozinho aqui perguntando se eu quero trocar ele para off, então quando eu clico em off, ele vai trocar esse cara aqui então de on para off, e agora o botão que era off virou on, ou seja, eu posso voltar a ligar ele de novo, então quando eu clicar em on, ele volta a ligar novamente, olha que beleza, quer aprender a fazer isso junto comigo? Então já deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito, por favor, colabora comigo aí nessa, tá bom? E deixa aquele comentário se essa dica for útil para você, beleza? Então sem demora, é muito simples, muito fácil, aqui embaixo do meu vídeo vai ter um linkzinho que vai te levar para o meu GitHub, e lá no meu GitHub vai ter esse codiguinho aqui, pega aqui da linha 8 até a linha 46, até o final da 46, essa de baixo aqui é um repeteco só se você quiser colocar mais de um CPT, você pode copiar também e tirar o comentário, mas copia até aqui que você vai entender daqui a pouco. Olha só, aqui na aparência editor de arquivos do tema, a gente tem o nosso functions.php do nosso tema, seja tema pai ou tema filho, você escolhe aqui, tá? De preferência coloque no filho, tá? Se você tiver o filho, é melhor, porque se der uma atualização no teu tema, você não vai perder esses códigos aqui, tá bom? Muito melhor pôr no filho, como eu estou trabalhando como exemplo aqui só, eu não estou preocupado com isso, então eu estou pôndo no pai mesmo. Mas se você não entendeu ainda esse lance do tema pai e tema filho, eu vou deixar um outro vídeo que eu fiz aqui outro dia, mostrando esse lance aí de como usar o tema filho, tá bom? Mas beleza, então estamos aqui dentro do functions.php, rola lá para o final e lá no final você vai colar esse código aí que você copiou. Só que olha só, muita atenção nesses primeiros trechinhos aqui, tá bom? Aqui é o nome da coluna, tá bom? Então, ou seja, aqui é o label que fica lá na coluna do admin columns. Nessa função de baixo, a gente tem os labels que estão aparecendo lá e como você pode ver aqui, tem um CSS estilizando, então se você souber um pouco de CSS, você pode estar estilizando aqui. Então aqui, por exemplo, é o botão on e aqui é o link que transforma ele em off. E aqui é o contrário, aqui é o botão off e aqui é o linkzinho que transforma ele em on. Então se você quiser editar isso aqui, deixar mais bonitinho e tal, que o seu gosto, basta entender de CSS e você consegue formatar aqui a saída, beleza? Ah, e outra coisa, se o seu campo de status não for underline status igual o meu... Ah, Dati, como assim underline status? Olha, vou mostrar de novo. Aqui no meu CPT, o name ID é underline status, tá? Então se o seu não é underline status, você tem que alterar aqui no código também, tá vendo aqui? Olha só nessa linha aqui, getPostMeta, underline status. Então se o seu não for underline status, coloque o nome que é o teu aqui, beleza? Aonde aparecer underline status, você tem que trocar pelo teu nome do teu negócio aí. Então já faça esse botão switcher sendo o underline status, beleza? Assim você não vai ter que mudar nada no meu código. Aqui para baixo, a gente também tem underline status, underline status e underline status, tá bom? E aqui para baixo, no finalzão, mora o grande segredo. Aqui, CPT name, é onde você vai declarar o name do slug do teu CPT. O meu aqui é cliente, no singular. E aí, automaticamente, quando eu coloco isso aqui, ele já atribui essa variável cliente para esses dois outros shortcodes que tem aqui. E aí ele já faz a mágica automática. Ah, Dante, e se eu quisesse colocar esse mesmo negócio em outro CPT simultaneamente? Basta duplicar, como eu deixei aqui, duplica esses dados para criar novo CPT. Então você duplica essas três linhas aqui que eu selecionei e cola de novo. E aí você vai alterar aqui o CPT name para o outro CPT que você tem aí. Por exemplo, boletos, que é o que eu tenho aqui, um outro CPT. Mas tem um detalhe, tá? Está vendo essa variável CPT name? Você precisa colocar um outro nomezinho. Por exemplo, vou pôr aqui CPT name 2 e aqui também, 2 e aqui 2, tá? Por quê? Ele tem que pegar essa variável aqui e colocar aqui e aqui. Se eu estiver usando a mesma variável daqui, ele vai sobrescrever com essas aqui. Então, se você tiver mais de 3, pode dar bug. Então, quando só tem 2, nem dá tanto bug assim. Mas quando tem mais de 2, pode dar problema, tá bom? Então já fica a dica, já coloca o nomezinho CPT name 2. E aqui você renomeia também com o mesmo nome que você batizou aqui, beleza? Assim não vai dar problema. Então, se você tivesse um terceiro CPT, você poderia vir aqui, dar um enter de novo, colar mais um trecho aqui, trocar aqui para grupos, por exemplo. E aqui, coloca 2, coloca 3. Aqui você põe 3 e aqui você põe 3. Pronto. Já tem 3 CPTs usando a mesma funcionalidade do liga e desliga do switcher através do admin columns. É isso aí, tá bom? Vou deixar só esses dois aqui. Vou atualizar o arquivo. Ah, se você não conseguir atualizar por essa interface aqui, se o seu não tiver isso, basta acessar o gerenciador de arquivos da tua hospedagem e achar a pastinha wp-content temas e aí vai achar o nome do teu tema lá, sei lá, se for hello, né? Coloca lá no hello e vai ter um arquivinho lá dentro chamado functions.php. Clica com o botão direito de editar e aí vai aparecer esse script aqui. Lá no final do arquivo, você cola o código aí do mesmo jeito que eu te mostrei esse aqui e salva. Pronto. O arquivinho salvou. Então, tá editando esse arquivo. Pode ver que aqui é o arquivo que eu tô editando. Então, uma vez que você entende esse conceito, você pode fazer pelo gerenciador de arquivos ou aqui pelo painel do WordPress mesmo, que eu acho bem mais fácil. Aí, beleza. Fez isso? Olha só, vamos testar. Se eu clicar aqui em clientes, olha só, tá funcionando aqui o status. Se eu clico no on, ele vira off. Ele dá um reloadzinho na tela e aí já atualiza. Lembra que eu tinha boletos também? Olha só os boletos aqui, on, off. Vou clicar no on, ele vai deixar desligado. Ou seja, esse é o status atual que ele está e esse é o novo status que ele vai virar, né? Então, tem que só tomar cuidado pra não se perder nessa mentalidade aí ou mudar a cor, fazer alguma gambiarra aí que você queira, tá bom? E tá aí mais uma solução prática do dia a dia pra você não ter que entrar no CPT pra atualizar aquele switcher. Ou seja, por fora aqui, você consegue fazer essa edição agora, tá? E aí, tá esperando o que pra assinar a inscrição aí do meu canal, cara? Assina aí, se inscreve no canal, dá aquele like nesse vídeo, me ajuda aí a crescer esse canal. Porque eu só trago dica aqui avançada, coisa que você aí não acha em qualquer lugar, né? Então, me ajuda nessa. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho